Eu começo esse papo contigo nessa sexta-feira, aliás, sexta-feira quente, diga-se de passagem, nesse momento por aqui, uma sensação térmica de 37 graus, mas enfim, começo contigo esse papo falando sobre a principal contratação do Inter nessa janela de transferências. Borré! Isso porque o jogador deve chegar a Porto Alegre nos próximos dias. Como já informei há alguns vídeos atrás por aqui, tudo passa pela partida do Werder Bremen neste sábado contra o Lanterna do Campeonato Alemão. Mas por que eu estou falando novamente sobre essa situação? Porque conversei há pouco novamente com o Björk Nipps, principal setorista do Werder Bremen lá na Alemanha, para ver se havia novidades por lá. E o treinador do Werder Bremen falou sobre a situação e inclusive reforçou um prazo para que a situação de Borré seja definida. Mas primeiramente eu quero falar sobre a declaração do presidente Alessandro Barcelos. Ele concedeu uma entrevista para a Rádio Grenal nesta sexta-feira e falou, entre outras declarações, sobre a situação de Borré. E disse que o Inter espera, para a próxima semana, um novo posicionamento por parte do Werder Bremen. O que casa certo com a informação que eu trouxe para ti aqui no canal no início desta semana, informação que, como falei, foi apurada diretamente com o setorista do Werder Bremen, que está no dia a dia por lá. Pois bem, mas nós temos algumas novidades em relação a isso. Porque o que até então era uma possibilidade, agora já é praticamente certo. Borré deve fazer sua despedida do Werder Bremen neste sábado, às 11h30 da manhã, contra o lanterna do campeonato alemão. Conversei novamente hoje com este setorista do Werder, o Björk Nipps, e ele disse o seguinte, que o treinador do Werder Bremen falou e afirmou o seguinte, que nesta próxima semana uma decisão será tomada. E aí eu questionei, olha só, isso quer dizer que Borré irá se despedir realmente do Werder neste final de semana? E ele me respondeu o seguinte, a tendência é que sim, se não ocorrer nenhuma lesão de um jogador do ataque nesta partida contra o lanterna neste sábado, Borré deve fazer a sua despedida neste final de semana. O jogador se reunirá com o Werder Bremen na próxima semana e deve ser liberado. Então neste momento nós temos esta declaração por parte do presidente do Internacional, afirmando que o clube espera uma resposta para a próxima semana, um novo posicionamento para a próxima semana. Nós também temos a declaração do diretor do Werder Bremen no início desta semana, que também disse que nos próximos dias a situação será definida e agora o próprio treinador já admite que a situação será definida na próxima semana. É fato, Borré está se despedindo do Werder Bremen. E neste momento é quase 100% certo que o jogador integrará o elenco colorado antes do fechamento da janela de transferências, ou seja, antes do dia 7 de março. Todos os lados envolvidos nessa situação toda apontam para isso e, repito, se não acontecer nada fora do normal, nada de extraordinário, uma lesão muito grave de algum atacante do Werder, nesta partida deste sábado, Borré chegará nos próximos dias no Internacional. E o presidente Colorado também falou nessa mesma entrevista sobre o caso do Thiago Maia. Afinal, o Inter acabou de contratar um volante, um volante multicampeão e muito experiente que é o Fernando. Mas mesmo com esta contratação, o Internacional segue interessado em Thiago Maia. Como já falei por aqui várias vezes, é um jogador que é um pedido por parte do técnico Eduardo Cudê. Mas hoje, nesta entrevista, o presidente do Internacional apontou uma reviravolta neste caso, uma reviravolta nesta negociação com o volante do Flamengo. Se em outras entrevistas o presidente Colorado mostrava uma confiança de que o jogador viria para o Internacional, inclusive já havia dito que haviam alguns entraves que estavam sendo resolvidos para que o jogador viesse para o Internacional, hoje o presidente disse o seguinte, que neste momento o Inter está mais distante de Thiago Maia. Ou seja, uma reviravolta. Uma negociação que o Inter tem buscado encaminhar agora esfriou. O presidente do Inter, inclusive, aponta que diante disso o Inter acabou indo atrás de outras peças e contratou, por exemplo, o Fernando, que era um desejo antigo do Internacional. Mas repito, conforme o presidente do Inter, neste momento o clube se distanciou de Thiago Maia. O presidente afirma que isto foi ocasionado porque até o momento o Inter não teve acesso às relações contratuais entre o jogador e o Flamengo. E que diante disso, aliado à contratação de Fernando e também de Bruno Gomes, o Internacional portanto se distanciou. Óbvio que pode ser uma estratégia. Contratou um volante experiente, contratou um volante jovem, que é o caso do Bruno Gomes, e agora passa o recado do tipo, olha Flamengo, a gente tentou, a gente buscou um acordo, acertou com o jogador, mas vocês não facilitaram. Então beleza, fiquem aí com o atleta que o Inter não precisa mais. Pode ser este recado, pode ser este jogo que o Inter resolveu fazer. Um jogo mais difícil, do tipo, já que vocês querem segurar tanto, fiquem com ele. Quem sabe visando fazer com que o Flamengo, enfim, se dobre e facilite a negociação. Mas o posicionamento público por parte do Internacional é este, de que a negociação esfriou e que o Inter já contratou outros jogadores para o setor. E agora uma opinião que eu já dei algumas vezes por aqui, quem acompanha o canal diariamente sabe, sobre essa situação do Thiago Maia. Agora, com a chegada do Fernando e também do Bruno Gomes, aliado aos volantes que o Internacional já tem no elenco, eu desistiria do Thiago Maia. Sim, é um jogador de muita qualidade, é um jogador multicampeão, 26 anos de idade, tudo o que eu já falei por aqui. Mas são 4 milhões de euros, mais de 20 milhões de reais. Como também já falei por aqui, pega esse dinheiro e vai em outra prioridade. Vai atrás de um lateral esquerdo, que hoje é a única posição que destoa no elenco do Internacional. O Flamengo fez jogo duro, o Flamengo fez cu doce, como a gente costuma dizer. Beleza, fica com o jogador por lá. Nós já temos outras opções para a posição. O Inter tentou, fez força, fez proposta, aumentou a proposta, o Flamengo não quis ceder nem um pouco. Tudo bem, fica com o jogador e a gente segue em frente. E eu também encerro esse papo contigo falando sobre a hipocrisia da Federação Gaúcha de Futebol. Se tu acompanha o canal todos os dias, tu deve estar pensando, porra Lennon, de novo metendo pau na Federação? Mas não tem como não fazer isso, torcedor colorado. A última da vez em relação ao VAR no Clássico Grenal. Como todo mundo sabe, não terá VAR no Clássico, o que eu já considero um enorme absurdo. Mas agora, Inter e Grêmio procuraram a Federação Gaúcha de Futebol e pediram, solicitaram que tenha o VAR. Ou seja, as duas equipes estão pedindo. E mais, Inter e Grêmio estão se propondo a pagar o VAR para a partida. Mas até o momento da gravação deste vídeo, neste momento são 15 horas e 30 minutos da sexta-feira, a Federação Gaúcha de Futebol ainda não cedeu. O que se fala é o seguinte, que a Federação Gaúcha de Futebol não quer aceitar esta proposta do VAR porque estaria descumprindo o regulamento da competição. A mesma Federação Gaúcha de Futebol, que após a sexta rodada do Campeonato Gaúcho, alterou o regulamento, segundo eles porque houve um erro de digitação e que eles só notaram após a sexta rodada. A mesma Federação Gaúcha de Futebol, que após a sexta rodada do Campeonato, ou seja, com o Campeonato em curso, mudou a ordem do mata-mata da próxima fase do Campeonato Gaúcho. Para isso pode mudar o regulamento. Agora, para colocar o VAR no maior jogo do Campeonato, porque convenhamos, todo o Campeonato Gaúcho gira em torno da dupla Grenal, aí não pode, porque aí vai mudar o regulamento e hipocrisia pura. Eu espero de verdade que a Federação Gaúcha de Futebol acabe mudando este posicionamento. Ter o VAR, ter o recurso do vídeo é o básico para um clássico deste tamanho, para uma das maiores competições do futebol mundial. Se Inter e Grêmio estão juntos, o que é raridade, juntos, pedindo juntos isso e se oferecendo a pagar juntos o VAR, não tem desculpa para a Federação Gaúcha de Futebol não ceder. O problema, já ficou claro, não é mudar o regulamento. Afinal, eles mudaram, deram um canetaço e mudaram com o Campeonato em curso. Pois bem, agora muda de novo. Essas são as informações desse nosso vídeo e antes da gente encerrar eu te convido a comentar por aqui. Tudo bem, Borré chegando nos próximos dias, mas o ataque do Inter tem funcionado muito bem. Quem tu tiraria do time para a entrada de Borré? Ou tu acha que Borré, embora chegue com todo esse status, ainda tem que mostrar serviço para ganhar a titularidade? Comenta por aqui para a gente trocar aquela ideia bacana de sempre. E se tu ainda não é inscrito no canal, muito importante, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!